Saudações cafeinadas! Meu nome é Helder Moschardini Filho e eu sou diretor do Cafés Moschardini. Doze anos atrás, quando a gente começou, eu procurei o Sebrae Franca para entender como que era empreender, abrir uma empresa, o que era necessário saber. E de lá para cá, todas as portas se abriram, porque eu comecei a participar dos cursos do Sebrae e utilizei ele como uma escola para aprender e chegar onde nós estamos hoje. Hoje, recentemente, nós participamos do Sebrae Tech, que foi onde a gente conseguiu fazer o rebranding da marca. Dez anos de história, dez anos de casa, e o Sebrae Tech trouxe para a gente a oportunidade de reestilizar todas as nossas embalagens. E com isso a gente conseguiu trazer uma nova cara, uma nova vida, uma edição nova ao nosso café. Estar na AgriShow hoje é um sonho, porque antes de tudo eu sou agricultor e participo da feira já há vários anos. Aqui é uma referência nacional, então estar expondo o café aqui hoje em parceria com o Sebrae foi uma honra, uma alegria, quando eu tive esse convite pela Regional de Rio de Janeiro e Franca. Estar aqui hoje, então, para mim, é uma satisfação muito grande. A minha relação com o Sebrae é muito importante para o sucesso que o Cafés Moscaidinho tiveram até hoje e vai ter mais ainda. Eu sugiro para todas as pessoas que tenham uma empresa micro, pequena, grande, procurem o Sebrae, porque vale muito a pena. Se a gente entender que o Sebrae funciona como uma escola, nós vamos conseguir prosperar, crescer e ter ótimos lutos. Agradeço muito a oportunidade ao Sebrae São Paulo, ao Sebrae Franca, ao Sebrae Nacional e espero que todos que estejam vendo esse vídeo também tenham essa oportunidade um dia. É com essa certeza cafeinada que eu falo para você, a minha parceria com o Sebrae é sensacional. Agradeço muito a oportunidade ao Sebrae.